Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Então, você vai precisar de um pedaço de pelúcia. 25, 21, um palmo por um palmo é suficiente. Nós vamos usar este molde aqui, mas desse molde aqui a gente só vai usar a manga, essa parte daqui da jaqueta, a parte das costas e metade da gola. Então, aqui já temos desenhado as costas, as mangas, a parte da frente somente, a partezinha maior, que é essa aqui, ó, lado direito e lado esquerdo, e metade da gola. Vamos recortar os pedaços. Pronto! Aqui está todas as partes recortadas. Vamos agora abanhar para ela não ficar soltando pelinhos aqui, facilitar a nossa costura. Primeiro, a gente vai juntar os ombros. Para a gente não se perder na hora de costurar, vamos usar a alfinete. E vamos costurar pelo lado de cá. Dois ladinhos estão costurados. Agora vamos pregar a gola. Pregando o alfinete desse lado, vamos costurar, desse outro lado assim. Então, vamos pregar agora as mangas, tá? Agora, aqui as mangas estão pregadas. Vamos pregar agora as mangas estão pregadas. Vamos pregar agora as mangas estão pregadas. Vão pregadas estão pregadas. Não, acima é que tratam a gola. Prontinho, está tudo devidamente testemunhado, agora vamos trocar pelo lado do lado. Se quiser fazer mais curtinho, é só, depois que você cortar todos os pedacinhos, você corta um pedacinho aqui e ele fica bem curtinho, aquela jaquetinha bem curtinha. E as curtinhas, essa é uma delícia grande, de uma aula que se alimenta mais também, e aqui está ela. Chegamos ao fim de mais uma videoaula, esperamos que tenha curtido brincando e aprendendo com Liz. Um beijão para todos e até a próxima! Tchau!